A temporada mais fria do ano chegou. Durante os últimos oito meses, a família se dedicou a preparar a terra, plantar, cultivar, colher. Tudo isso enquanto construíam a casa. Com a chegada do inverno, surgiram alguns problemas de saúde na daia. O que é o mundo diz, não fica escorrendo, isso tá um entupido assim. Aí parece que tá inchado, quando a dor começa a voltar, sabe? Que podem atrasar os planos dessa temporada, que é propícia para a construção. Pois quando a primavera chegar, eles vão precisar se dedicar ao plantio. Estamos animados, essa vai ser a temporada de construções, eu acho. A temporada está começando e nada pode parar o tempo. Mas se quiserem ser autossuficientes, terão que trabalhar dobrado. Bom dia, meus queridos! Estamos começando mais um dia. E hoje, tá tão úmido com essa serração que baixou. Tá pingando os beirais da casa. A umidade é tão alta que pingam os beirais da casa. É, eu só vi que tem que trocar o gás ali, que acabou o gás lá pra dar. Pra ela poder lavar a louça no quentinho. Eu fui comprar um... Ontem, a gente desceu, né? Na praça, pra ela fazer os exames. Aí, a gente foi comprar um botijão. Tava cento... Não, duzentos e trinta. Duzentos e trinta um bujão, um botijão. Vazio, né? Vazio. Mais cento e vinte e cinco a carga. Mas cara, como é caro, né? Nossa senhora. Aí a gente aqui tem, né? Tem dois que ficam ligados. Um pro chuveiro, pro aquecedor, né? E outro pro fogão. Agora, como eu comprei outro, a gente tem três. Tem um extra sempre, que daí quando acaba eu não preciso ficar invertendo aqui. Então, tem um extra agora. Agora tá show. Tá bagual agora. Esse aqui vai pro gás do fogão. Esse pro aquecedor aqui. E aqui tá o extra. Então, vamos trocar esse cara aqui já. Pra daí poder lavar a louça na água quentinha. Quero ver se eu consigo instalar as outras porteirinhas. Yeah! Ver se vai dar certo. Vou instalar as outras porteiras. Quero ver se eu termino de botar aquelas madeiras lá na frente, que eu tinha terminado também. Terminar de instalar aquele lá da frente. Porque ontem a gente terminou. Eu instalei ele provisório, né? Provisório não. Não botei todos os parafusos, como tem que ser e tal. Mas ficou bom. Agora vamos terminar de fazer essas coisinhas. E gente, hoje amanheceu 5 graus. Tá bem friozinho de novo. E essa umidade aí. O sol tá começando a nascer agora. Essa umidade aí tá alta, meu. Mas daqui a pouco vai dissipar. É sempre assim. Serração que baixa, só que racha. Vocês lembram que eu tinha pago mais caro, né? Naquele botijão. Teoricamente era pra ser mais... Durar mais. Vocês lembram disso? Teve um comentário muito legal. De vocês que ficaram falando assim. Tem o gás butano, tem o gás propano e tem o gás vazano. E de fato, não mudou nada, tá? Nosso gás aqui tá durando em torno de 3 semanas. De 3 a 4 semanas ali, né? Tanto o gás do fogão, quanto o gás do aquecedor. Então isso significa que uma casa de 4 pessoas. São 4 banhos. A gente tá gastando 120 reais de ir pra 4 banhos e ir pra todos os dias, né? Salvo os dias que tá muito frio. Mas tipo, a gente toma banho todo dia. Mesmo nos frios. No frio a casa ficou bem quentinha. Daí tu fica dentro de casa, daqui a pouco te esquenta e toma banho. Mas ia dar e lava a louça todos os dias na água quente. Pelo menos a do meio dia e a da noite, sempre lava na água quente. Porque tem mais gordura. Tipo, do café da manhã, meio que se passa uma água assim. Não chega a ficar tanto tempo com a torneira ligada, né? Mas a do meio dia, que daí tem mais gordura, é sempre com água quente. Então, se a gente desconsiderar a água de lavar a louça, vamos desconsiderar. Porque é praticamente mais um banho por dia. Então vamos considerar 5 banhos por dia, pra facilitar a conta. Então são 5 banhos por dia, 120 reais por mês de banho. A gente tá considerando pra banho, seria 25 reais, em torno de 25 reais por pessoa por mês. Eu acho pouco, né? 25 reais de banho, eu acho que um chuveiro elétrico... Eu acho não, com certeza um chuveiro elétrico gastaria mais energia elétrica, né? Aqui a nossa energia elétrica tá dando 250 reais por mês. Principalmente porque a gente tá aquele aquecedor a óleo. A gente não tem fogão além dentro de casa. Ele fica ligado praticamente 12 horas por dia. Então tem um aquecedor a óleo, aqueles... Então assim, não é um aquecedor daqueles de ventinho, assim, de hélice, com resistência. Ele é um aquecedorzinho a óleo. Então, se a gente considerar 250 mais 120 de gás, a gente tá falando em 370. Tipo, se fosse com um chuveiro elétrico, certo? Então, eu não sei, eu acho que não é muito. Mas não dá pra considerar também, porque a gente usa ferramenta... Enfim, a gente tá todo dia, todo mundo em casa, né? É, mas também, enfim, isso não vem ao caso. Mas eu acho que 25 reais por pessoa pro banho diário, por mês, é pouco, sabe? Eu acho pouco. Beleza? Enfim, só tô falando isso pra vocês. Tá frio agora, tô filosofando aqui e contando pra vocês nos causos. Mas ó, a porteirinha, ó. Uau! Ficou baguala, né, galera? Olha isso. Ficou muito legal. Olha aí, eu já fiz ela com fechamento automático. Então, ela já fecha automático. Se estrala o dedo, ela fecha. Beleza? Vamos terminar isso aqui hoje. Mas ficou muito legalzinho. Só que, olha só a umidade que tá, né? Só que o problema é que essa umidade aí vai ter que pegar um sol agora, pra me dar a segunda de mão, pra ficar bem bonitinha. Bora lá, bora lá. Uh! Bora trabalhar, tratar os bicharedos. Acelera, acelera. Acelera, acelera. Acelera, acelera. Acelera, acelera. Acelera, acelera. Acelera, acelera. O Gabi, vem com a mãe. Vem com a mãe. Não, não. Eu quero ficar com o pai. Vem com a mãe. Vem com a mãe. Gente, olha que coisa mais linda de toca. Eu sou um trabalhador, eu vou trabalhar. O Antônio já quer inventar a tramela. Ele quer fazer já. Ele quer fazer a tramela do portão. Eu vou ir lá fazer a tramela. E cadê as cabrinhas? Cadê as cabras? Cadê as cabras? Cadê as cabras? Cadê as cabras? Vem com a mãe. Vem com a mãe. Olha a cara de vergonha. Puxa, ele está com a toca da mãe. Por isso que é grandona. Mas essa é bem quentinha, né pai? Essa é boa. É. Gente, olha só. Agora já é o Gabriel todo tirando a soneca dele, terminando. Logo está acordando. Mas aqui a gente já terminou as atividades do Antônio. Então ele já está lá fora brincando. Enquanto isso eu aproveitei para adiantar o almoço já. Gente, deve ser nem 9 horas, tá? Para vocês terem uma ideia. Vai sair um estrogonofe de frango, tá? Esse aqui é filhazinho de sasame, aquele mais baratinho, sabe? Eu fritei bem. Coloquei açafrão, alho, cebola, sal. Fritei bem. Fritei com um pouco de manteiga e um pouco de banha. E aí depois eu só venho e coloco creme de leite e um temperinho verde, né? Eu vou fazer cozidinho com uma batata doce que daqui a pouco eu vou cortar. Aqui é o queijo da vizinha que a gente está virando porque ele veio bem fresquinho. Eu coloquei nesse pano aqui para ficar virando e depois lavo o pano, né? Já lavei a louça que já está ok para de meio dia, né? E depois é só secar isso aqui se o Gabriel não me acordar, né gente? E se vocês... Olha, eu já falo baixo. E ainda com o nariz entupido e ruimzinha, vai sair mais baixo ainda. Mas vocês fiquem comentando sempre nos vídeos. Daí eu falo mais alto que daí eu sempre vou lembrando. Como eu não gravo sempre igual o João, então é bom vocês me ajudarem nisso. E olha só, gente, que coisa mais gostosa esse sol entrando pela janela. Olha esse sol da manhã. Daí dá para ver bem a sujeira do meu vidro, né? Não dá um desconto, gente. Estou ruim, então tem que fazer o que é necessário, né? Olha só que gostoso, gente. Não deu para ver o sol acendo porque estava cheio de nuvem, mas já está uma delícia. Já botei roupa para lavar, então daqui a pouco eu vou estender, aproveitar esse sol para não acumular roupa. Ai, mas é tão gostoso, gente, esse lugar aqui. Mesmo a gente estando ruimzinho, recuperando. Só de olhar isso aqui, esse verde, esse silêncio, essa paz. Já faz a gente ficar bom de novo. E aqui, gente, eu vim buscar a batata doce aqui fora. Está aqui em uma mesa, pegando um solzinho, né? Desde o dia que a gente colheu, junto com o pai e a mãe que estavam aqui. Então eu vou pegar, deixa eu ver, essa aqui dá. Não vou fazer muita batata. Como eu não estou conseguindo comer muito, não vai muito. Esse aqui está bom. Vou levar essas três. Conforme a gente vai precisando, a gente vai pegando. Olha lá, o João está lá, filmando para vocês. Enquanto a gente está arrumando aqui. O Antônio deve estar em algum lugar, porque ele se some quando o tempo está bom. Ah, está lá. Está lá quietinho lá, gente. Alguma coisa ele está fazendo lá. Olha aqui. Olha aqui, gente. Como é que a gente faz para estender roupa quando a grama está molhada e não dá para soltar as crianças? Não é, Gabriel? Dá uma comidinha, cadeirinha e eu vou estender a roupa aqui, gente. Está feliz, Gabi? O que é lá em cima, a luz, né? Faz o seu mamã enquanto a mamã estende. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O Gabi já terminou de comer faz um tempinho e ele resmungou um pouquinho, mas ele continuou. Às vezes, gente, a gente sempre atende o choro do bebê. Não estou falando de deixar chorar, mas às vezes ele resmunga e a gente já atira. Ele vai aprendendo e não consegue se acalmar sozinho. Aí às vezes o Gabi resmunga um pouquinho, né? Ele resmungou realmente porque é o único jeito que ele tem para falar. Aí eu esperei um pouquinho e ele continuou. Ficou me olhando e tal. Ele entendeu que eu tinha que terminar ali. Aí agora ele está tranquilinho para pegar ele, ó. Terminei de estender. Já botei mais roupa para bater, aqui roupa clara. E o Antônio está lá na casinha dele lá. Tá, gente? Então vamos lá para dentro, Gabi. Vamos brincar e terminar o almoço. Está quase pronto já, né? Olha a preguiça, gente. Fica até com preguiça, né? Vamos lá dentro? Vamos brincar? Olha só, gente. O João veio aqui fazer um chimarrão, né amor? Que tu queria algo quentinho. Mas aí o Gabriel está morrendo de fome e já é 11 horas. A gente lembrou que a gente acordou às 5h hoje, né? O Gabriel acordou bem mais cedo, gente. Normalmente já acorda às 7h. Aí o Tonico estava brincando de Lego, né Antônio? Aí a gente vai guardar. E olha só, deixa eu mostrar para vocês como é que ficou pronto aqui. Vocês viriam picar algumas coisas, né? Olha, nossa. Aqui ó, estrogonofe. Depois eu coloquei um creme de leite de caixinha. Só falta o temperinho verde que a gente ficou com preguiça de buscar lá no vizinho. Daí aqui ó, é batatinha doce. Daqui do sítio. Você vê que é uma vergonha de não ter tido ainda. Mas daqui a pouco eu acho que a próxima etapa... Mas é que com as galinhas ali, amor, não dá. Elas vão reto no negócio. Por isso que eu não plantei ainda. Só para a tristeza, né? Porque daí tu faz um trabalhão. Cuida e daí nós vem. Ó, e aqui uma saladinha de tomate, alface e... Como é que se chama isso? Brotinho? Não sei. Broto de alfafa. Broto de alfafa, né? E aqui o João está fervendo madrinha. Eu gosto de ir dentro de alfafa. Aqui tu vai almoçar rapidinho e já vai voltar, né amor? Meu, quase não rendeu de manhã assim. Porque aquele trabalho parafusar, demorar, demorar. Não, e tu foi mais tarde que eu não deixei tu ir, né? Para não pegar tanto frio, né? Não, mas não foi tão tarde. Não, é? Foi cedo, é que para a gente foi tarde. É que a gente como quando era cinco e pouquinho, daí tipo, tu fica, fica, fica aqui dentro, às sete e meia e ainda tu... Já está duas horas e meia aqui dentro. É, isso mesmo. Comer então fica. Só que depois a gente vai guardar toda a comida. Aham. Brincade chileira aqui não. Isso mesmo. Agora eu estou... Mas tu já estudou hoje? Sim. Ah, claro. Agora eu estou focado na brincadeira que agora os policiais estão lutando contra uma velhinha malvada. Meu Deus, que terrível. Gente, eu sei que isso é coisa de maníaco que eu vou fazer agora, mas é porque eu sou o maníaco mesmo. Vou fazer o quê? Vocês estão vendo que essa dobradiça aqui, ó, é verde. E verde não vai ficar legal. Imagina só. Marrom, o troço verde e a porteira branca. Não vai ficar legal. Porque não tem verde em nada que a gente fez. E eu vou fazer o quê agora? Eu vou lixar. Primeiro eu vou tentar com essa aqui. Vamos ver se essa aqui vai dar. Se essa aqui não der, vai tirar a tinta. Vamos tentar com essa. Mas na verdade, não precisa remover completamente, né? É só dar uma lixadinha porque depois eu pego uns prezinhos pretos e pinto ela de pretinho. Aí vai ficar bonito. Porque não tinha desse tamanho aqui preto, ó. É. 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 Ele removeu bem assim, né? Tirou aquele... Aquele liso, né? Aquele brilho. Eu acho que aqui nisso aqui já vai pegar tinta. Daí não vai precisar passar aquela ali. Até porque eu acho que com esse aqui ele vai remover muito, né? É. É. Esse aqui remove bastante, ó. Mesma coisa, né? Só que essa aqui, ó. Tu vê que essa aqui ela já... Ela chega no laço mais rápido, tá vendo? Ela remove bem a tinta. Mas eu acho que eu vou usar essa aqui mesmo. E aí eu gostei mais. Vai fazer um trabalho melhor. É. 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 Olha aqui como é que ficou, ó. Agora eu vou lá comprar um spray preto. Quer ir comigo lá, cara? É. Eu vou pintar essas... Essas dobradiças, né? Não. Mas tu quer ir comigo lá comprar um spray? Vou. Eu vou comprar, eu vou pintar e o que sobrar eu vou brincar. Eu falei pra ele que se sobrar um pouquinho de spray ele pode pintar alguma coisa dele. Mas é o seguinte. Eu vou ver se eu consigo pegar outro parafuso. Porque aquele parafuso... Eu tava olhando ali. É. Eu meio que superdimensionei. Eu nunca tinha instalado porteira, né? E eu acho que aquele parafuso que eu peguei é muito grande. Eu não preciso de um parafuso tão grande pra segurar aquelas porteras. Elas não são tão pesadas assim. Então eu quero ver se eu encontro parafuso menor. Fica mais fácil de colocar. Gente, eu... Eu precisava ir lá no material de construção, né? Mas eu não vou na agropecuária agora porque é meio dia e meio. Na verdade agora já passou um pouco. Mas daí o que eu fiz? Aproveitei que não ia dar pra ir agora porque tava fechado. Eu tava procurando alguma coisa aqui na propriedade que servisse pra mim fazer o batente embaixo naquele portão ali pra ele não ficar passando pro lado de cá, sabe? Aí eu procurei, procurei e não encontrei nada. Aí decidi ir no meu vizinho. Pra ver se de repente ele tinha alguma sucata sobrando lá em algum canto. E eu achei um negócio, ó. Achei esse pedaço de ferro aqui. Eu vou fincar esse aqui ali. Aí eu mandei uma foto pra ele perguntando se ele ia usar isso aqui. Mas ele deve estar muito ocupado agora. Aí ele não viu ainda. Mas tá aqui, ó. Tava lá jogado. Ele tinha umas coisinhas por lá. Caso ele fosse usar esse aqui, aí eu vou ter que arrumar um outro desse pra ele. Mas vamos ver. Eu acho que ele não vai usar. Eu vou fincar esse ali ali. E óbvio, né? Esse meu vizinho é amigo meu. Então eu tenho uma certa liberdade. Senão eu não faria isso com alguém que... A gente não tem liberdade nem a casa de um vizinho qualquer fazer isso, né? Mas enfim. Aí como ele não tá aí, ele tá viajando, né? Isso aí. Isso aí. É! 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 Ó gente, minha ideia é botar aqui ó, é fincar isso aqui aqui e quando a porteira fechar aqui ó, ela vai bater nesse anel aqui. Agora já tem um problema, porque se a porteira bater aqui ó, e ele girar, não vai dar certo, ela pode bater só na ponta ó, e já aconteceu ó, ó, ela vai bater e vai girar, ha ha ha, não quero botar mais pro lado, bota o outro aqui. Aí gente ó, finquei os dois agora, porque um aqui no meio que vocês viram né, que se ele batesse, ele ia girar, ia ficar livre, daí não ia adiantar nada, agora os dois ó, quando eles fecham aqui ó, mas ah bagulho doido, agora ficou bom, obrigado Otaviano, ficou muito bom. Você tá rachando a pedra. Ih, toda vez que o pai entra em casa tem que ficar desviando dessa pedra. O avó, o avó preservou a pedra aí, não passou em cima dela. Será que você vai conseguir destruir todas, todo o pedaço dela? Retirar a maior parte. Qual? Eu sei que você tá batendo? É tipo, tirá-la por cima assim, quebrá-la por cima assim. Mas você tá tirando ela daí, aí sim. Agora dá pai, agora dá. Vou tirar com a mão. É? Aí ó. Ficou um buraco? É. Você vai tirar toda ela? Agora essa pedra é um... Eu queria quebrá-la por cima só, mas não tá dando. Vai, pode puxar. Devagar. Tá duro. Vai. Tá saindo aqui, olha. Olha ele tomando a pedra aqui. Tá vendo, tá vendo, vai. O que que tu tá fazendo aí? Força de quê? Não, é força de ar... Alavancação. Alavancação mesmo. Ele quer porque quer fazer o negócio ali. Boa. Boa. Ainda bem que eu botei assim aqui. Isso. Será que eu consigo tirar agora? Eu acho que você consegue, vai. Vou tirar então. Vamos destruindo a pedra. Olha lá. Um, dois, três e vai. Ai meu dedo. Ai meu dedo. Olha lá, eu te ajudo, vai. Puxa aí. Vai. Finalmente. Pera aí, pera aí. Agora eu só cheiro com a mão. Ah, puxa. Pesado? Agora dá, agora dá. Aí, ó. Uau. Tu sobe bem na frente da câmera. Olha o tamanho, ó. Estamos parecendo os mineradores aqui. Estamos minerando uma pedra. Minerando criptomoedas. Olha, achei um bitcoin. Pega um bitcoin. Cai. Ai, ai. Aí, ó. Conseguimos eliminar com uns pedacinhos ali dentro, mas agora pelo menos não fica aqui. Tinha uma pedra ali, que nem essa aqui, assim, só que ela tava bem no meio ali. Agora já desaparecemos com ela. Ficou uns pedaços dela ali, ó. Que é o tanto que conseguimos tirar ela quebrando. Mas, meu Deus, galera. Que trabalheiro. Fiquei praticamente uma hora e meia quebrando esse negócio aí. Ai, ai. Minhas costas agora. Amanhã daí não acorda. Daí dor nas costas reclamando. Ai, ai. Olha, gente. Já fomos no... Ateliocupção. Isso. Ó, agora vamos pendurar as dobradiças aqui, ó. Pra gente poder passar o spray nela. Não achei. Não tinha parafuso daquele jeito que eu queria. Mas daí eu peguei um... Uma ferramenta. Segura aqui, filho. Pai. Qual ferramenta? É tipo um bit, mas na verdade é um outro nome. Esqueci lá. Pra poder fazer o... Botar os parafusos das porteiras mais rápido. Enquanto você bota os parafusos, você acaba de pintar, né? Não, mas não tem como eu botar os parafusos se tu tiver pintando os dobradistas. Quando eu tiver terminado de pintar os dobradistas, eu vou estar brincando com o spray. Eu ia falar. Ah, entendi. É legal, né? Muito bom, filha, ó. Vou pintar mais uma. Pinta mais uma, vai. Tá indo bem, tá indo bem. É isso aí, não pode botar muito senão ela pinga. Galera, a gente terminou de pintar as dobradistas e agora eu preciso testar um negócio muito importante. Sabe o que eu vou testar? Vou testar essa cadeirinha na varanda. Vou sentar aqui, ó, pra dar uma olhadinha. Agora é 4 e... Agora é 4 e 15. Vou dar uma descansadinha nas pernas. Daqui 15 minutinhos eu volto lá que eu quero ver se eu dou a segunda de mão nas porteiras. Ó o Gabi subindo aqui. E aí, Gabinho? Tá escalando? Olha lá o outro relaxando na cadeira lá. O que que tu quer? Tem um chimarrão? Vai, olha. Toma esse chimarrãozinho. Toma, toma. Hum, nem tem nada, gente. É só porque ele quer fazer de conta. Hum, coisa boa. Nem tem nada, Gabi. É, mamamos, né? Tem mamamos que tá sem nada. Pai, tem que botar um pouquinho aqui, daí eu te dar em golinho. Eu vou sentar aqui uns 15 minutos, descansar minhas pernas, tô com uma dor nas pernas, gente. Vou dar uma descansadinha, daí daqui uns 15 minutinhos eu volto lá pra terminar de pintar. Tá com dores ou não? Não, eu também tô com... Tomando antibiótico. Não, tu tá tomando antibiótico, mas antibiótico não resolve dor, né? É, não. Não, não, tô com dor. É? Ai, que bom. Agora aquele lá tá mateando, né? Mateando. Ih, lá vai o Gabriel. O Gabriel vai querer o teu mate agora. Ai, ai, ai. Ó, ninjinha, ninjinha. Deu trapézio, bofe. Desceu de costas, né, Gabriel? Dá um golinho pra ele, filho, se ele não tá tão quente. Ai, coisa mais linda. É pra isso, é pra isso que nós escolhemos morar aqui. Olha ali, ó. Criar a molecada solta. Ó, o pôr do sol vai dar aqui, galera. Ó, nosso pôrzinho do sol. Aí eu aqui com a minha bota agro, na minha varanda agro. Que é minha esposa agro, no telefone, fazendo postagem no Instagram do Antônio Tomatimarrão. Ó, ele tá muito... Olha lá o outro pedido lá. Uma garrafinha, uma térmica. Vouetre. Eu sou muito rápida. Vouetre. If you need us, we'll be there. Olha galera, consegui pintar duas porteiras ainda Uma tá aqui, a outra tá ali, ó Faltou duas ainda Agora já não dá pra enxergar mais nada Esferou bastante Tava bem quente de tarde, não é verdade? E não sei se era porque eu tava quebrando pedra com marreta Tipo, enquanto descansa, quebra a pedra, né? Não sei se é por causa disso, mas é que não De tarde esquentou mesmo, até dei uns mosquitinhos Deu pra ver um monte de pássaro voando assim Mas agora voltou a esfriar de volta Por isso que eu até botei o casaco que eu tava com a touca aqui Que tava bem friozinho Mas eu vou botar essa aqui pra dentro ali Pra não pegar aqui sereno de volta E amanhã temos duas porteiras grandes ainda pra pintar Temos que colocar essas outras porteiras E eu pintei, na verdade, agora Eu não ia pintar, né? Eu ia instalar elas e ia pintar no lugar Mas como eu já tava bem cansado Que eu vim aí uns três dias, quatro dias, na verdade Recuperando assim, dessa gripona que eu tava Aí eu pensei, não, vou agora Já tinha me estourado na marreta de tarde ali também Daí eu vou pensar, vou pintar agora Daí amanhã eu instalo elas Mas beleza, eu vou botar aqui pra dentro E partiu pra dentro de casa Ah, é Enfim, dentro de casa Daí tá doendo banho nos meninos Acho que não sei Acho que hoje eu não vou treinar não Vou dar um off hoje E amanhã eu vou ver se eu consigo dar uma pedalada lá fora De leve Mas só pra começar a voltar, sabe? Que não dá pra deixar E ficar mais do que dois dias sem treinar Pedalar, eu tô falando, né? Essa é a instrução que eu recebo Tipo, tô vindo vários dias Daí teve um dia essa semana que eu não treinei Daí os outros dias eu pedalei bem leve Aí hoje eu não vou pedalar Porque eu tô me sentindo bem cansado Vou recuperar e amanhã Pimba! Porque eu acho que amanhã eu vou estar 100% Galera, amanhã eu vou estar bem melhorzão Zerado! É, hoje eu acordei um 80% Mas amanhã eu vou acordar 100%, 100% Beleza? Então é isso, galera Mais um dia Mais trabalho Acho que deu pra... Deu pra fazer bastante coisa hoje Deu, deu Rendeu Se assistiu esse vídeo até o final Comenta aqui embaixo Hoje rendeu, hein, João? Pra gente realmente saber se assistiu esse vídeo até o fim Porque o importante é jornada Com a toda salada Divirta-se Cuidem dos seus Não tem jeito certo de se fazer algo errado E a gente se encontra amanhã Beleza? Fui Porque esse inverno promete, galera Valeu! No próximo episódio Ali onde eu quero plantar o milho Eu quero fazer uma adubação verde Nossa, dá pra mim ter trocado o óleo Nessa caixa aqui já faz tempo Seja membro assinante do canal E tenha acesso antecipado aos episódios